Eu vou detonar! Vou detonar! Hora de fechar. Acabou o jogo. Todos pra fora. Meu nome é Detona Ralph. Eu vou detonar! Há 30 anos eu venho fazendo isso. Começa a ficar difícil gostar do trabalho. Quando parece que ninguém gosta do que você faz. Eu vou detonar! Claro que é mais legal ser um mocinho. Belo depoimento. Sou o Zangief e sou o malvado. Oi, Zangief! Ralph, você é o malvado, mas isso não quer dizer que você seja malvado. Zumbi, malvado! Oi, zumbi. A gente tem que se amar. Eu não quero mais ser o cara malvado. O Ralph abandonou o jogo. Bem-vindos à estação central de jogos. Trens com destino a todos os jogos já vão partir. Tudo vai mudar agora. Ralph! Está pulando para os jogos? Sai desse jogo, parceiro! Qual é o nome? Guilbertor na Ralph. Você é um vagabundo. Estou tentando ser legal. Estou tentando ser legal. Estou tentando ser legal. Está me imitando. Está me imitando. Ah, isso é feio. E esta conversa acabou. Vamos lá. Vamos lá. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.